Fala galera, bem vindos ao Mundo do Nerd, estamos aqui de volta com mais um vídeo de papo de bolê pra vocês Estamos aqui com mais um clássico paulista, são Palmeiras e São Paulo, estamos controlando São Paulo como diz o costume Quem pra quem não sabe, eu sou São Paulino, então não há segredo sobre isso, então bora lá Tocou, linda a bola, linda a bola, na cara do gol, na cara do gol, Oswaldo E que golaço, no começo do primeiro tempo, bela jogada do Jadson para o Oswaldo Linda, abertura de jogo, lindo gol Confira aí no replay, o lançamento perfeito do Jadson para o Oswaldo Sem impedimento, cara a cara com o goleiro, Oswaldo tirou do goleiro com a maior tranquilidade Lindo gol Bora continuar aqui galera, vamos lá Vamos lá Sete minutos do primeiro tempo Saiu o primeiro gol de São Paulo, vamos lá, Paulo Henrique Ganso Boa, Jadson vai marcando Marcou, Luiz Sabiano Tem liberdade, tocou Prendeu a bola, Oswaldo Tem liberdade Oswaldo Conseguiu se livrar da marcação, bateu Tira o goleiro dali Sobou para o Luiz Sabiano A zaga se complicou, Luiz Sabiano perdeu a bola Vamos lá Rafael Toloi Denilson Rodrigo Caio Thiago Carleto Thiago Carleto está no departamento médico de São Paulo Mas aqui no jogo ele está titular, né É um bom jogador Eu tenho que atualizar alguns jogadores de São Paulo também Que alguns saíram e outros chegaram Porém, eu não fiz isso ainda Vamos lá Antônio Carlos Boa Jadson Com liberdade Ganso Tem o Luiz Sabiano no comando de ataque Conseguiu se livrar da marcação Luiz Sabiano Perdeu a bola para o Maurício Ramos Marçal Araújo Ganso chegou Boa bola Tocou para ninguém Tocou os olhos do que estava ligado na jogada Paulo Henrique Ganso de novo Denilson Tem o Luiz Sabiano Limpou a jogada Deixou o marcador para trás Vai até para o gol Tira o goleiro Jadson vai aproveitar Vai chegar cruzando Cruzou o Luiz Sabiano Chegou Ganso Tira Ali a zaga Linda Jogada São Paulo No comando do ataque Vamos cruzar Cruzou o Luiz Sabiano Para o meio da área Chegou o Luiz Sabiano Tira a zaga Ali Rodrigo Caio Tem o Denilson Jadson Douglas Denilson Tem liberdade Vai bater Perde esquerda Tira O goleiro O goleiro Só atrasou O chute O Denilson foi fraco Só atrasou a bola para o goleiro 35 minutos no primeiro tempo 1 a 0 São Paulo São Paulo está comandando o jogo Vamos lá Jadson Bora Osaldo Luiz Sabiano Tem a liberdade Bateu Para fora do gol Perde esquerda Não foi E Não foi muito feliz Luiz Sabiano Na finalização Vamos lá Rafael Toloi Kleber Kleber não está mais no palmeiro Mas beleza Ganso Luiz Sabiano Douglas Rodrigo Caio Denilson Oswaldo Tentou a marcação E a falta Oswaldo tentou limpar a marcação E a confusão Oswaldo não gostou da entrada Foi tirar a satisfação Não faz isso Oswaldo Que não é O seu jogo é esse Bora para a cobrança aqui Rogério Sene na cobrança Vamos lá Vamos tentar fazer um gol de falta bonito aqui galera Rogério Sene Bateu a falta E cima da valerra Thiago Carle vai bater para o gol E a escanteio Vamos lá Cruzar o Oswaldo de novo Para o meio da área Luiz Sabiano apareceu Tira a zaga Vamos lá Rodrigo Oswaldo E final de primeiro tempo Vamos para o segundo Não Não foi final de primeiro tempo Nada me enganaram Foi só impedimento Mas o primeiro tempo Já vai acabar galera Já vai acabar Então Vamos para o segundo tempo Agora Vamos lá 40% de bola para o Palmeiras 60% de bola para o São Paulo São Paulo ganhando Na casa do Palmeiras Estamos Bem Vamos lá Luiz Sabiano Oswaldo Jadson Ganso não apareceu muito No primeiro tempo Promete Jogar melhor no segundo Vamos lá Oswaldo Ganso Tentou Oswaldo Luiz Sabiano Vai marcar a saída de bola Jadson Recebeu Luiz Sabiano Na corrida Aí não tem como ganhar O Maurício Ramos chegou Vamos lá Boa Denilson Vamos lá Paulo Henrique Paulo Henrique Segura Oswaldo Tocou Denilson Liberdade vai bater para o gol Tira o goleiro Palma Bola Linda jogada Bela trama do São Paulo Bela finalização do Denilson Bora Para o escanteio agora Vamos lá Vamos meter uma curva para dentro aqui galera Vamos lá Oswaldo bateu Luiz Sabiano Chegou atrasado Rodrigo Caio Paulo Henrique Jadson Douglas Tem liberdade Douglas Pode ir para cima Douglas Tem liberdade para cruzar Cruzou Luiz Sabiano Não chega nele Ganso vai bater Tira a zaga Pressionou o Ganso E o chute saiu fraco 61 minutos no primeiro tempo No segundo tempo Desculpa Vamos lá Antônio Carlos vai chegar Chegou Valdívia Boa Paulo Henrique Aldívia Kleber Rodrigo Caio Foi na trombada Thiago Carleto Ganso Espera a movimentação Luiz Sabiano E pós jogada Com Oswaldo Thiago Carleto Cruzou O Ganso na área Podia ser por baixo Essa bola Sobrou para o Ganso Sobrou para o Jadson De perna esquerda De perna esquerda Não foi muito feliz Denilson Jadson Ganso Pode bater o Ganso Para o gol Bateu o rasteiro Tira a bola A defesa está chegando Pressionando O Ganso não está conseguindo Finalizar direito Henrique Luiz Sabiano Thiago Carleto Vamos cobrar o lateral Thiago Carleto Mudança no Palmeiras Entrou Thiago Real Saiu Vinícius Vamos lá Paulo Henrique Tem o Luiz Sabiano No comando Tentou o Diblar Ganso Luiz Sabiano Vai marcar a saída de bola Vamos lá Tentar pressionar Tentar roubar uma bola E fazer o gol Oswaldo Henrique Chegou Oswaldo Henrique se assustou Jadson Conseguiu matar Luiz Sabiano Não foi Não deu Patrick Vieira Protege a bola E o Jadson Pressiona e ganha o lateral Ganso Tentou na velocidade do Ganso Não deu Ganso tentou recuperar Não foi feliz Jadson O Denilson Vai chegar na marcação Do Charles Entrou o Caio O Ayrton Vai tentar a jogada Paulo Henrique Na meiota Tem passe Luiz Sabiano Tentou a jogada Foi infeliz No passe Jadson Denilson Um minuto de acréscimo Que o juiz deu Vamos lá Denilson Tocou Não deu Não deu Mas estamos no final do jogo Acho que vamos vencer galera Vai Força E final de jogo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixe seu like Seu favorito Se inscreva no canal Caso vocês não estão inscritos ainda Um grande abraço para vocês Até a próxima Valeu Tocou 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 Tocou